Abra sua Bíblia no capítulo 19 do Evangelho de Jesus, escrito por João. No capítulo 19, nós vamos ler o verso de número 30. João, capítulo 19, verso de número 30. Fica bem ligado, bem atento, para que você leve essa palavra na sua alma hoje, no seu espírito. E durante esta semana, se por acaso o diabo te tentar, lembra do que Deus ministrou sobre a sua vida. Se por acaso alguma seta vinha na direção da sua mente, lembra dessa palavra. Que Deus já te ministrou, te preparando para confrontos. Quem entende isso, diga amém. Diz assim, o verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado, inclinando a cabeça, entregou o espírito, amém. Queridos, o tema da minha ministração, esta noite, da minha reflexão, É segredos da vitória de Cristo. Eu sempre ministro, eu gosto de compartilhar segredos. Porque a vida, ela é feita de segredos. O que faz uma pessoa crescer, avançar e conquistar? É o domínio de segredos. Na vida de todo campeão, há segredos. Talvez você conheça na sua família, um tio, uma tia, um primo, um primo, Que ele é, de fato, um grande vencedor. Que te inspira e te motiva. Logicamente que ele vai admitir Que a vida dele é marcada por segredos. Segredos que, às vezes, passam despercebidos Aos olhos de muitos, mas são segredos. Segredos que alguns consideram coisas simples, Mas são segredos. Por exemplo, quando você encontra Um grande jogador de futebol, Ele vai contar que tem segredos. O segredinho, às vezes, é tão simples. É semelhante ao segredo Steve Jobs, Que quando terminava de estudar, Entrava em uma eletrônica. E ali passava. A tarde, a noite, Junto com seus colegas, O que é que resultou nisso? A Apple. Segredos simples. Como o segredo do Pelé, Que fazia atletismo, Jogava futebol, E ainda diz que ele era bom no salto à distância. O que aconteceu com ele? Virou o rei do futebol. O maior jogador da história. Segredos fazem parte da vida. E a vida de Jesus é marcada por segredos. Primeira coisa que temos que entender, É que Jesus teve as vitórias que ninguém teve. E enfrentou os inimigos que ninguém enfrentou. Então vamos lá, Jesus teve as vitórias que ninguém teve. E enfrentou os inimigos que ninguém enfrentou. Ninguém teve a coragem de enfrentar os inimigos que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou inimigos que tinham históricos, O histórico de grandes vitórias. Jesus enfrentou inimigos que não tinham marcas de derrotas. Inimigos fortes, Ferois, Cruéis, Inimigos que não cediam. Por exemplo, Jesus foi o único que enfrentou o pecado e venceu o pecado. O pecado que tem o poder De levar pessoas ao inferno. Que transforma anjos bons em anjos caídos. Que fez de Lúcifer Satanás. Jesus venceu o pecado. E ele não perdeu nenhuma batalha para o pecado. Ele não se envolveu com o pecado. Jesus venceu. Jesus venceu inimigos dificílimos de vencer. Por exemplo, Jesus venceu o diabo. A terça parte dos anjos Foram seduzidas, Foram seduzidas pelo diabo. O que significa que de cada três O diabo conseguiu seduzir um. Porque o diabo tem as estratégias dele. Às vezes o diabo seduz na igreja. Às vezes o diabo seduz na célula. Às vezes o diabo seduz na casa. Seduz na escola. E você vai perceber Que o diabo perde para Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus pisou na cabeça do diabo. Ele venceu. Você consegue dar uma glória para Jesus? Ele vence o diabo. Mas Jesus não venceu só o diabo. Jesus também venceu o inimigo Que põe medo nas pessoas. Pastor, que inimigo que o senhor está falando? A morte. Jesus é o único que vence a morte. Você observa que as pessoas têm medo de morrer. Tem muitas coisas que nós não praticamos pelo medo da morte. Cuidamos da alimentação. Para tardar a chegada da morte. Vamos ao hospital. Fazemos exames preventivos. Para quê? Para evitar de morrer cedo. Obedecemos a palavra. Porque a Bíblia ensina princípios da longevidade. Por exemplo. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. Filhos que não honram o pai. Filhos que não honram a mãe. Filhos. Gritam com a mãe. Xingam a mãe. Ofendem a mãe. Exploram a mãe. Eles não têm qualidade de vida em seus dias. Seus dias são maus. Suas famílias são vergonhosas. A vida financeira nem se fala. É outra vergonha. A vida profissional também não avança. Não flui. A comunhão com Deus entra em declínio. Porque isso são princípios. São princípios que a Bíblia diz. Para que se prolongue os seus dias. Para que você viva bastante. Para que você veja os filhos. E os filhos dos filhos dos teus filhos. Isso é uma bênção de Deus. Jesus. Ele venceu a morte? Sim. A morte causa temor. Terror. Tem gente que não gosta nem que fala de morte perto. De tanto medo que tem. Tanto medo. Se você perguntar. Se você morrer hoje. O que você gostaria que escrevesse lá na sua lápide. Nem fala disso. Eu morrer? Medo. Muitas orações que nós fazemos pedindo milagres. Na verdade não é milagre que nós queremos. Estamos orando pelo medo da morte. O medo de morrer. O medo de partir. O medo de ir para o além. Para o lado desconhecido para alguns. Para nós não. Porque nós já sabemos o que tem lá. Nós já sabemos que existe um lugar onde está o Abraão. Nós já sabemos que existe um lugar onde vamos descansar. Jesus venceu a morte. E foi o único que venceu a morte. Pastor, porque é o único. Se a Bíblia diz que o filho da sua mita ressuscitou. Se a Bíblia diz que um soldado foi jogado na cova do profeta Eliseu. E também ressuscitou. Se a Bíblia diz que o filho da viúva de Naim ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou. Torcas ressuscitou. O Lázaro ressuscitou. Todos eles ressuscitaram. Mas morreram de novo. Todos estão mortos. Cadê o Lázaro? Morto. E o filho da viúva de Naim? Morto. A filha de Jairo? Morta. E Jesus? Ele ressuscitou. E nunca mais vai morrer. Oh glória. Ele vence a morte. Mas a vida de Jesus é marcada. Pelo segredo que faz dele ser quem ele é. Ei. Qual é o grande segredo da vitória de Jesus e o que fez ele ser quem é e ter o respeito que tem, a autoridade que tem, exatamente as vitórias que ele teve. Ninguém vai te respeitar enquanto você não tiver vitórias. Vou repetir isso. Não vão te respeitar enquanto você não tiver uma vida marcada por vitórias. Ninguém respeita um time que nunca ganhou um campeonato nacional ou estadual. Quem respeita um time desse? Ninguém vai respeitar alguém que nunca teve vitórias sobre o vício, sobre as drogas, sobre o diabo. Alguém que vive derrotado não há respeito. Os grandes homens da Bíblia respeitados tiveram uma marca, vitórias. Por que você respeita José? É linda a história. Ele vence a rejeição. O que ele vence? A decepção. O que ele vence? Os traumas. O que ele vence? A solidão. O que ele vence? A acusação. O que ele vence? A prisão. O que ele vence? A calúnia. Sabe o que é engraçado? Porque ele venceu tanto. Ele se assentou no trono do Egito. Ele não era magoado. Ele não era daqueles eu tenho vontade de explodir tudo. E você diz, mas por que? Você não sabe o que eu passei? Você não sabe as depressões que eu enfrentei? Você não sabe como me maltrataram? Você não sabe como judiaram de mim? Você acha que é fácil suportar o que eu suportei? Perder o pai? Perder a mãe? Perder o contato com a família? Ei! Mas José é respeitado. Porque apesar de tudo isso. Ele se assentou no trono do Egito. Ele chegou. Ele venceu. Está provado. Porque na Bíblia se respeita o Moisés. E Moisés é um ícone na história. Por exemplo. Os islamistas. O Estado Islã. Aqueles países do Oriente. Os muçulmanos. Eles são apaixonados pelo Moisés. Amam. O Moisés e o Abraão. Respeitam. Como profeta. Principalmente. O Abraão. Eles amam o Abraão. Porque Abraão também foi vencedor. Abraão venceu. Por que a história de Moisés é bonita? Olha que história. Nasce escravo. Olha que história. Colocado dentro de um cesto. E jogado no rio. Olha que história. É um rio cheio de crocodilos. Como é até hoje o rio Nilo. Mas olha que história. Se tomou um cientista. Olha que história. Ele abdicou os prazeres. Para resgatar três milhões de pessoas que estavam oprimidas no Egito. E aí. Sem armas. Sem bater em ninguém. Sem guerra. Na direção de Deus. Ele venceu. Por que é bonita a história de Davi? Um pastor. Que vira o maior rei da história do planeta. Gente. Quem era? Um pastor. Que virou o maior músico da história da Bíblia. Quem era? Um pastor. Que aprendeu a matar gigantes. Quem era? Um pastor. Que quando tocava. Atraia a presença de Deus. Por que ele é admirado? Porque venceu. Por que Jesus é admirado? Porque venceu. E eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Vão passar a te olhar com outros olhos. Vão respeitar mais você. Porque você vai ostentar as vitórias da cruz. E as vitórias que você tem em Cristo. Se alguém crer. Dá uma glória bem alta. Vitórias. Mas agora presta atenção nesse detalhe. Não são todas as vitórias que você tem. Que vão fazer de você. Alguém respeitado. Talvez você diga assim. Pastor. Você não me conhece. Mas no primário. Fui o artilheiro. Pastor. Você não sabe. Mas lá no ginásio. Fui eu que deu o saque. Pá. E a minha sala. Campeã. Eu não te conheço. Como esse vencedor. Só se você me contar essa história. Porque nem todas as vitórias geram respeito. Talvez você é um vencedor na sua casa. Mas não te respeitam. Sabe por quê? Porque existe um único tipo de vitória. Que faz você ser respeitado. Quantos tipos de vitória? Um. Pastor. E qual é? É a vitória igual essa de Jesus. Pastor. Que vitória é essa? É aquela vitória que nasce da desvantagem. Vou repetir isso. É a vitória que nasce da desvantagem. Quando é isso? Ninguém espera que você vai vencer. Mas você vence. Ninguém acredita que você é capaz. E você está lutando. Disseram para você desistir. Mas você está lá lutando. Nem a sua mãe. Sua mãe fez silêncio. Para não te magoar. Porque nem ela acredita. E você está lutando. Seus amigos dizem que você é um sonhador. E você diz. Não sou sonhador. Sou guerreiro. Seus amigos dizem que não dá. Não estão acreditando. Não estão confiando. Não dá. Não dá. Não dá. Mas você vai vencer. Você sabe o que é bonito? É quando você vence contrariando a opinião popular. Sabe o que é bonito? É quando senta uma turma assim dizendo. Vai quebrar. Vai quebrar. E você vai crescendo mais. Crescendo mais. Crescendo mais. Crescendo mais. Crescendo mais. Sabe o que é bonito? É quando você começa a caminhar. Alguém diz. Não vai conseguir ser crente. E a cada dia que passa. Você cresce mais na graça. E no conhecimento. Sabe o que é bonito? É alguém dar prazos. Dizendo. Não vai passar. Passar. Dessa semana. Não vai passar. Desse mês. E você está contando. Já fazem 15 anos. Já fazem 20 anos. E eu continuo vencendo. É bonito quando você vê o time que começa perdendo. E vira o jogo. É bonito quando você descobre que o aluno pobre. Ele passou no vestibular federal. É bonito quando você descobre que aquele jovem pobre. Foi ele que assumiu a liderança da grande empresa. Disputando com ricos e inteligentes. Ele venceu na desvantagem. E eu profetizo. Você vai vencer na desvantagem. Ô glória. Alguém consegue dar um glória? A vitória bonita que nasce na desvantagem. Por que você admira José? Voltando. Ele venceu na desvã. Sem família. Sem nada. Se torna o primeiro ministro. Ouvir esse rei é desvantagem. Porque tem gente que tem família, tem tudo. E não tem coragem nem de acordar pela manhã. E José não tinha nada. Mas, ó, ó. Você está achando que ele foi rei por um ato de sorte? Não. Porque ele já tinha padrão de rei. Postura de rei. Jeito de rei. De vice-rei. Jeito de político da alta sociedade. Ó, princípios já estavam nele. Escute aqui um princípio. Começa a se comportar a partir de hoje. Do jeito que você quer ser amanhã. Pastor, não entendi. Você quer ser cheio do Espírito? Começa a orar hoje. Como alguém que já é cheio do Espírito. Você quer ser o quê? Rico? Começa já se vestir. Pensar como tal. Olhar como tal. Porque você vai chegar. Vai chegar. Você quer ser universitário? Pense como universitário. Leia como universitário. Estude como universitário. Durma pouco como eles dormem. E quando cansar, lava os olhos como eles lavam. E volta a estudar. Vai no trem lendo. Vai no carro lendo. E você vai chegar. Já estava nele. Porque é bonita a história de José. Ele venceu na desvantagem. Tudo pra dar errado. Tudo pra virar um morador de rua. Se afundar no crack. Na cocaína. Se fosse hoje. Tudo pra ser uma à toa. E dizer, sabe por que eu estou nessa? Como eu alço? Quando eu vou na Cracolândia pregar. Como eu alço? Por que você parou aqui? Eu nunca deixo de fazer essa pergunta. Gostou? Perdi o pai no crime. Minha mãe me deu. Fui criado em orfanato. Por isso, pastor. Está dizendo. A desvantagem me jogou pra baixo. Por que admira Moisés? Ei, olha pra cá. Moisés cresceu, sabe aonde? Aonde escravo só tomava pancada. Moisés revolucionou, sabe aonde? Aonde tinha um rei endemoniado, perturbado, folgado. Foi lá no Egito. Que ele revolucionou. Você sabe onde foi que Davi cresceu? Não, não foi. Como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, aonde ninguém sabe lutar. Não, Davi revolucionou. Aonde o povo sabia lutar. Aonde tinha treinamento. Sabiam pastorear. Ele vem na desvantagem. E ele chega. Te prepare isso porque você vai vencer na desvantagem. Eu estou pregando pra pessoas que vão construir grandes patrimônios com pouco dinheiro. Estou pregando pra pessoas que vão fazer grandes viagens. Em vez de dizer, eu não tinha nem o dinheiro da passagem, pastor. Eu não tenho mais, vai fazer. Eu estou pregando pra empresários que vão sair do nada, do nada, do nada, do nada. Eu estou pregando para pessoas jovens que estão me ouvindo aqui. Sua mãe não se formou, seu pai não se formou. Mas já está decretado. Você vai se formar em nome de Jesus. Estão dizendo, não pode, não dá. Ele não tem. Mas Deus está dizendo, eu posso todas as coisas. E não desista. A vitória bonita é ver quem é de baixo chegar. A vitória bonita é ver a mãe, solteira ou viúva, que formou o filho. E ela tem um prazer de dizer, eu lutei. Acordava cedo, dormia tarde, mas aí é um homem. Formei. Isso é vitória. Olha aí, que linda a história. É o fato que eu estou pregando. Formou. Chegou. Tem gente te olhando e dizendo, eu não acredito que ela vai chegar. Tem gente que não está olhando só pra você. Está olhando pra sua família e está dizendo, dessa família não chega ninguém. Dessa casa, bagunçada. Essa família desestruturada. Com histórico de criminosos. Drogas. De alcoolismo. Não, dessa família não rompe ninguém. Dessa família ninguém chega. Tantas decepções. Tantas dores. Não dava pra acreditar que Jesus chegaria onde chegou. Não dava, não dava, não dava. Você sabe como se chama cristianismo para as mentes pensantes? Fenômeno. O que é um fenômeno? O que é um fenômeno? É algo que não tem a explicar? Gente, é só parar e pensar. É fenômeno mesmo. Você já imaginou que é um jovem de 30 anos. Acorda um dia. Começa a conversar com alguns homens. Encontra 12. E plá, 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 plá. Conversa, conversa, conversa. E monta uma estrutura. Que ameaça as estruturas do Império Romano. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é um jovem? Sem microfone, sem essa estrutura. Batendo papo aqui, ó. Conversa. Em cima de barco. No deserto. Você sabe o que é isso? E ele conversa, conversa, conversa. Dois mil anos se passaram. E o que ele construiu só cresce. Glória a Deus. Isso é um fenômeno. Mas fenômeno foi como ele venceu. Ele venceu uma desvantagem. E não foi fácil, não. Porque eu vejo pessoas reclamando da vida. Reclamando da vida. Lamentando da vida. Tem horas que dá vontade de ir num neurocirurgião. Vai, abre a cabeça dele aí. Abre mesmo. Deixa eu colocar dentro da cabeça dele a história de Jesus. Para ele saber o que é sofrimento. Eu sei que dos que estão aqui. Dos que eu conheço. Ninguém nasceu na manjedoura. Nasceram no hospital. Dos que eu conheço aqui. Diz que ninguém teve que fugir do país. Recém-nascido. Ah, vou fugir para o Paraguai. Porque o rei quer me matar. O presidente está me perseguindo. Você já imaginou? O que é você andar a pé até encontrar uma fronteira para sair desse país se precisasse? Você vai dar o documento na rodoviária como? É bater lá. Opa, está preso aqui. Não foge. Vai para o aeroporto como? De jeito nenhum. Você vai fugir como? José e Maria deram o seu jeito. Vamos fugir porque querem matar ele. Querem matar ele. Querem matar ele. Sabe como Jesus venceu? Sendo traído pelo Judas que dizia amigo. Cuidado. Muitos que dizem amigo. Ele está mascarando o inimigo lá dentro. Por isso você não pode ser daqueles que se surpreende fácil. Quando o inimigo se manifesta. Não. O Judas é amigo. Tesoureiro. Sou fiel. Estou contigo. Ó. Cheguei para somar. Cheguei para fazer. E já estava vendendo Jesus pelas costas. Lá estava o Judas. O Pedro, o amigo. O que é que ele fez? Negou. Jesus orando. Chorando. E sangrando. Cadê os amigos? Abandonaram. Você acha que Jesus desistiu de vencer? Jesus falou, eu não. Vou vencer sangrando mesmo. Os amigos me abandonaram. Vou vencer sem eles mesmo. Eu vou sofrer injustiça? Vou vencer sendo injustiçado mesmo. Ah, não tem ninguém para me defender? Vou vencer sem advogado mesmo. Vão me crucificar. E crucificado eu vencerei o pecado. Crucificado eu vencerei o mundo. Crucificado eu salvarei a humanidade. Eles vão me crucificar. Crucificar. Mas vão saber que no domingo pela manhã a notícia vai dizer, não está mais aqui. Já ressuscitou. Ele venceu. Crucificado. Crucificado. Isso. Escute, porque eu estou liberando uma palavra de Deus para a tua vida. Você vai vencer. Assim mesmo. Pastor, eu vou vencer chorando? É, mas vai vencer. pastor, eu tenho pouco dinheiro vai vencer pastor, as minhas forças são poucas vai vencer, porque Deus vai renovar as tuas forças pastor, os amigos me deixaram você vai vencer pastor, eu fui caluniado você vai vencer eu fui traído, eu nunca vi traidor que venceu mas a vítima do traidor sempre vence você vai vencer só quem crê que vai vencer dá a maior glória da noite vai vencer o glória você vai vencer essa semana vai ser uma semana difícil pra você mas os inimigos que virão ao teu encontro estarão no nível da sua vitória você vai vencer Jesus venceu ele saiu do calvário marcado, ó cravo na mão cravo nos pés espinhos, ó coroa de espinho na cabeça deixou marcas cicatrizes dores ó, saiu com marcas nas costas não importa como você vai sair dessa luta talvez você saia assim rastejando mas sai dizendo eu venci você lembra de Jacó no Val de Jaboque ele saiu direitinho não, saiu mancando mancando imagina, eu venci eu não sou mais o mesmo eu não sou o mesmo Jacó eu sou Israel eu venci a minha identidade mudou eu venci eu venci eu venci ninguém vai te parar ninguém vai te deter Deus está te revestindo de autoridade ei, ei se Deus te permitiu passar pela fornalha de fogo não chore ele vai te dar uma pele antechama antechama o fogo vai até arder mas não vai te queimar vai estar quente mas alguém vai saber que Deus aumentou tua resistência dentro da fornalha vão saber se o gigante veio vão ter que dizer Deus tem uma pedra pra ele ele atirou a pedra e aí o gigante caiu ele venceu eu quero orar por você esta noite e não só por você eu vou orar com você e sabe o coração que é de hoje pedindo a Deus que não permita que você desista no meio da desvantagem escuta isso aqui que é muito sério e eu gostaria que você pegasse isso daqui pra sua vida seja alguém cujo as crises sirva de motivação pra você tem gente que não entende isso não, tem gente que não entende tem gente que se é pressionado chora entra em pânico faz uma ueia seja alguém que quando aumentar a pressão você diz e agora que eu libero meu potencial seja alguém igual a Jesus vai batendo porque enquanto eu vou sangrando eu vou perdoando os pecados ei permita que Deus te dê sabedoria para que a crise te motive permita que Deus te dê sabedoria é pra você entender que crises não são pra destruir você não é à toa que a palavra crise você tirou o S e fica crie pra você criar alguma coisa e existem idiomas que a palavra crise chama-se oportunidade surgiu a crise é Deus dizendo estou te dando uma oportunidade e é no meio da crise que Deus dá grandes livramentos é no meio da crise que Deus abre a porta grande é no meio da crise que a sua fé se fortalece no meio da crise faz igual Paulo e Silas diz está difícil sim mas eu vou cantar porque crise me inspira você lembra da canção da harpa cristã os mais belos hinos e poesias foram escritos em e do céu a linda melody se ouviram na escuridão é na crise Deus vai fortalecer o seu potencial nessa crise guarda isso no seu espírito seu casamento vai ficar mais forte na crise ei ei a sua fé vai ficar mais forte na crise os verdadeiros amigos chegarão mais perto na crise os falsos deixa eles eles irem embora aqueles que te oprimem permita que eles vão porque quem revoluciona são os verdadeiros se você tiver três amigos verdadeiros faz uma grande diferença se você tiver onze amigos verdadeiros você revoluciona igual Jesus que revolucionou planeta pega na mão dessa pessoa do seu lado e diga te prepares para vencer na desvantagem fica de pé onde você está tchau 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 tchau